Olá, professor PDE. Meu nome é Rodrigo e eu trabalho na Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. E hoje eu vou lhes orientar na realização da atividade 12, do fórum Meu Projeto Dá um Vídeo. Nesta atividade, produziremos um vídeo utilizando o tablet educacional ou um outro dispositivo móvel que você tem à sua disposição. O vídeo a ser produzido por você deverá estar relacionado com a sua intenção de pesquisa do PDE. Para a produção desse vídeo, siga os seguintes passos. Primeiramente, nós iremos criar uma pasta no seu Drive, dentro daquela pasta arquivos PDE, cujo nome deve conter o seu nome pessoal, o número da atividade e o título da atividade. Então, vamos criar a pasta aqui, Rodrigo, underline, atividade12, underline, meu projeto da um vídeo. Dentro dessa pasta, nós iremos salvar o roteiro e o próprio vídeo e a pasta será compartilhada lá no ambiente do curso. Para o próximo passo, é necessário que você produza um breve roteiro audiovisual para a gravação de um vídeo com no máximo um minuto de duração. Nesse roteiro, planeje quais as tomadas de cena você fará, incluindo nele qual será o cenário utilizado, que pode inclusive ser o seu estabelecimento de ensino, quais os personagens, diálogos, ações, iluminação e narração. Além de tudo que você julgar interessante para deixar claro qual o seu objeto de pesquisa e aquilo que melhor representa a sua temática. Utilize o roteiro também para refletir como você fará para atrair a atenção de seus espectadores. Para se inspirar, você pode procurar alguns vídeos na internet. No site festivaldominuto.com.br, por exemplo, você pode encontrar boas ideias de vídeos desta duração. Detalhe ao máximo o seu roteiro, que deverá apresentar de uma a duas laudas, pois o roteiro é um bom guia, uma rota a ser seguida durante a gravação do seu vídeo. Nos materiais complementares, você encontra alguns exemplos de roteiro para a produção de vídeo que poderão lhe auxiliar na produção do seu roteiro. Para esse vídeo tutorial, eu vou utilizar um modelo de roteiro que nós já temos pronto e vou salvá-lo aqui no Documentos Google. Não esqueça de dar um nome para o seu documento, para que você possa identificá-lo depois. Eu vou colocar somente como roteiro de gravação do vídeo. E como o Documentos Google não precisa que eu clique em nenhum lugar para salvar, vou só fechar a aba aqui e aqui já está o nosso documento nomeado e salvo aqui, nosso roteiro. Depois que você tiver elaborado o seu roteiro e já souber o que você vai falar, como você vai falar e aonde você irá falar, nós vamos partir para o próximo passo, que é gravar o vídeo propriamente, utilizando o recurso que você tem à mão. Aqui no nosso tutorial, nós vamos utilizar o tablet educacional. Para isso, eu vou usar um aplicativo de espelhamento para mostrar para vocês aqui na tela do computador o tablet em funcionamento. Não esqueça de deixar já organizado todo o cenário, objetos que já foi anteriormente planejado em seu roteiro e também não esqueça de treinar as suas falas para que no momento da gravação ela flua de uma forma mais interessante. Quando você acessar o seu tablet educacional, você irá procurar o aplicativo câmera na aba aplicativos, que são esses quadradinhos no canto superior direito. Abrindo a aba aplicativos, você pressiona o seu dedo sobre a câmera e ela irá abrir com esse formato, com esse layout em que a imagem, no caso do tablet educacional, aparecerá do lado esquerdo, ou seja, a imagem que está sendo filmada estará do lado esquerdo. E o lado direito possui um menu para essa gravação. Esse menu possui uma bola vermelha, que é o botão REC, o botão que você utilizará para gravar propriamente dito. Possui um traço em forma de meia-lua, em forma de C, com uma bolinha embaixo que você pode utilizar para dar zoom conforme você pressiona e desliza seu dedo sobre ele. Tem também outras opções, que é a opção câmera fotográfica, que é esse ícone na parte de baixo. A opção do meio é a opção filmadora. E a terceira opção, que é a opção de foto panorâmica. Veja que ao lado do sinal de mais, do zoom, você tem o símbolo de uma câmera com uma setinha. Isso serve para trocar a câmera, aqui no caso do tablet. Você pode filmar com a câmera traseira, que tem uma qualidade melhor, ou filmar com a câmera frontal, caso você queira fazer uma filmagem tipo selfie. Há também o menu configurações, de configuração de imagem, que é esse menuzinho que fica ao lado do sinal de menos do zoom. Então, pressionando sobre ele, você tem a opção de balanço de branco, a opção de efeitos, a opção de intervalo de lapso de tempo, a opção de restauração padrão e o retorno ao menu anterior. Então, nós faremos um vídeo aqui com a participação da professora Silvia Daronque, que irá deixar um recado para vocês. Então, para iniciar a sua gravação, você irá pressionar o botão REC, que é esse botão grande vermelho no seu tablet. Olá, professor e professora PDE. Lembre-se que o seu vídeo deve ter, no máximo, um minuto de duração. E ele deve representar a sua intenção de pesquisa no PDE. Planeje todo o cenário e a sua fala de acordo com o roteiro já elaborado por você. Abraço e ótima gravação! Muito bem, note que após o término da gravação, uma miniatura da imagem da gravação irá aparecer no canto direito superior. Para acessar a gravação, você irá pressionar sobre essa miniatura e a imagem aparecerá ampliada com várias opções ao seu lado direito. Como nós já temos o Google Drive instalado nesse tablet, o ícone do Google Drive irá aparecer aqui junto a esses demais aplicativos. E para compartilhar esse vídeo na nuvem, nós iremos pressionar sobre o ícone do Google Drive. A tela que irá abrir possui três campos que você deverá conferir antes de salvar o seu vídeo. O primeiro campo é o título do documento, ou seja, o nome que você vai dar para esse vídeo, que você pode tanto alterar aqui no tablet mesmo, quanto no Google Drive. O segundo campo é a conta na qual você irá salvar o seu documento. E o terceiro campo é a pasta na qual você irá salvar. Então, você vai pressionar o seu dedo sobre o nome da pasta, abrirá uma aba para a escolha da pasta na qual você irá salvar. Dentro da pasta arquivos.pdf, você vai procurar a pasta que nós criamos no começo do tutorial, que é aquela que tem o seu nome, o nome da atividade. Vai selecionar essa pasta e pressionar sobre selecionar pasta. Título conferido, conta conferida e pasta selecionada, nós iremos pressionar sobre salvar. O seu tablet fará o upload do seu arquivo para o Google Drive. E assim a gente pode passar para o próximo passo, que será feito no computador. Terminada a sua gravação e feito o upload do seu vídeo para o Google Drive, você vai acessar novamente a sua pasta e irá conferir se dentro dela há o roteiro e o vídeo que você gravou. Caso você, como eu, não tenha alterado o nome do vídeo lá no tablet, você pode fazê-lo aqui, clicando com o botão direito sobre ele e escolhendo a opção renomear. Aqui você vai utilizar o mesmo formato que você utilizou para o nome da pasta, ok? Vai escrever o seu nome e o nome da atividade. Vai clicar em ok. Muito bem, temos a nossa pasta já feita com o roteiro e a atividade. E nós vamos compartilhá-la clicando com o botão direito sobre a pasta e selecionando a opção compartilhar. Na tela que se abre, nós vamos clicar sobre receber link compartilhável. E assim como na atividade 11, nós vamos alterar a forma de compartilhamento, clicando nesta aba e selecionando a opção mais. Aqui a gente vai alterar para ativado qualquer pessoa com link. E na opção de acesso, nós vamos manter selecionada a opção visualizar. Nós vamos clicar em salvar e vamos finalizar copiando o link, clicando em concluído e compartilhando o seu link na atividade 12 da unidade 3. Clicando em responder, aqui na sua resposta, além do seu link ativado, lembre-se também de inserir uma explicação de como é possível utilizar essa atividade de produção de roteiro e vídeo em sua pesquisa no PDE. Terminada a sua postagem, é só clicar em enviar mensagem ao fórum e a sua atividade está concluída. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo tutorial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho